Como ter um soco forte? Salam, caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez, e hoje para nós é a videoaula do Soutor Otávio. Shalom! Hoje eu vou trazer aí dicas para você ter socos realmente fortes e poderosos. Sabemos aí que são vários os fatores, são múltiplos fatores que tornam o seu golpe muito mais forte. Vou abordar apenas alguns, mas que vai fazer a diferença no seu golpe hoje mesmo. Entendendo esse vídeo, treinando, ainda hoje você pode mudar completamente a força dos seus golpes. Vamos lá! Vamos começar falando aí sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao aplicar um soco. O soco é um golpe muito simples, é porque ele está aqui com os braços, temos o hábito de fazer tudo com as mãos, então temos mais destreza com os braços. Então para a gente socar se torna muito mais simples e fácil de entender. Por isso são os golpes que são utilizados na maior parte dos ataques em uma briga de rua. Erros comuns, as pessoas por confiarem tanto na facilidade de mexer os braços, elas cometem erros básicos, que é fazer muito movimento. A pessoa puxa o braço para bater. Isso tem força? Sim, isso tem força, mas perde algo extremamente valioso, que é a velocidade. É tornar o seu golpe imprevisível. Então, ela fica se falando lá, quando eu puxar para bater, ele já viu a minha movimentação, já me bateu primeiro, já armou a defesa, já escapou. Então o segredo não é simplesmente conseguir bater muito forte. O segredo é conseguir bater forte e rápido. Forte e tão rápido que ele não tenha tempo para se defender. De nada adianta dar um tiro de canhão e errar. Melhor dar um tiro de pistola e acertar. Não é essa a lógica? Então a mesma coisa é um soco. É melhor já dar um soco suficientemente forte para nocautear e acertar. Então um soco mil vezes mais forte do que precisa e errar. Segura lá, Otávio. Entendendo que o meu soco tem que ser forte e ao mesmo tempo ele não pode ser previsível, nós vamos trabalhar com o golpe não telegrafado. Da onde a sua mão está, ela avança diretamente para o alvo. Daqui, ela avança diretamente para o alvo. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira. Então você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar a assistir o vídeo. Tire aquele erro de puxar a mão e bater. Puxar a mão e bater. Você vai ver que até meus lutadores profissionais cometem esse erro na adrenalina. Vai lá, o cara puxa e bate. Você estará em maus lençóis. Vamos falar agora um pouco do conceito de técnica para você aumentar a força do seu soco, mesmo não puxando o braço. É aí que mora o segredo. Entenda que um soco forte não vem necessariamente de um braço forte. Na verdade, o que menos vai fazer força, o que menos vai gerar força, são os seus braços. É o seu corpo trabalhando de forma sinérgica que vai gerar a intensidade necessária. Então, entenda que um soco forte começa lá no seu pé. Pode ser estranho, né? Lá no meu pé, eu vou socar com a mão, mas essa força dele no meu pé, sim. Uma base firme no chão é responsável para eu transmitir toda essa energia até o queixo dele, até a garganta dele, até o meu alvo. Então, eu empurro o chão. Olha a minha perna, eu empurro o chão, eu projeto, eu empurro o chão e nesse empurrão eu rotaciono o meu quadril. Eu rotaciono o meu quadril. Vamos imaginar, coloca na sua mente aí, vamos imaginar um foco de luz aqui no chão. Está lá no meu pé, eu vou empurrar o chão, esse foco de luz está passando para a minha perna conforme eu vou ativando os meus músculos. Vai passando para o meu quadril, vai passando para o meu peitoral, joga no meu ombro e chega lá no final do meu soco. Esse é o movimento de um soco forte. Fez isso, ó. Eu só usei o meu braço e o braço é fraco. Entenda, vamos entender a física. Força é massa vezes aceleração. Ainda que eu faça muito rápido, não é forte, porque a massa do meu braço é pouca em relação ao todo. Agora, nos meus 92 quilos, eu estou batendo com meus 92 quilos. O meu braço é apenas o membro que transmite a energia final e não o membro que faz toda a energia. Entendeu esse conceito? Então, comece a focar mais no giro de quadril. Estou diferente para vocês, falei só. Olha o meu quadril, olha o meu umbigo. Imagina que eu tenho uma pedra. Eu vou arremessar essa pedra. Eu vou chicotear. É um movimento de chicote. É o que vai acontecer com o meu braço durante o soco. Então, ele segurou lá. Eu vou girar o quadril. Vou arremessar o meu soco. Vamos fazer uma vez mais rápido. Arremessa, arremessa. A força sai do chão. Volta. Contrai. Contrai toda a musculatura lá no final. Outro erro muito comum é você se contrair antes da hora. Então, você fica duro. Faz isso, olha. Eu estou batendo com o... Olha. Percebe a diferença? Os meus músculos antagônicos, eles causam freio no movimento. Voltando na fórmula física, força é massa vezes aceleração. Se eu estou contraído, eu não tenho aceleração. Os meus músculos estão freando no movimento. Se eu estou relaxado e só contrai o momento do impacto, eu consigo gerar as duas coisas. Velocidade e ter massa. Por isso que golpes tirando o corpo, não tem potência. Porque eu tiro a massa do golpe. Eu projeto massa. Projeto massa. Nossos alunos do curso online aprendem passo a passo cada um desses detalhes. Nós temos um curso com mais de 150 aulas só sobre socos. Defesa de socos, ataques, combinações mortais, combinações para ver se é um combate. Canhoto contra destro. Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição do vídeo e também lá no primeiro comentário que está fixado. Quer conhecer o nosso curso para ser um especialista com calavera e socos? Vou deixar o link para você acessar e conhecer um pouco mais. Então, entenda, mais uma vez, não telegrafa, não se contraia e não use o membro isoladamente. Não vai gerar energia. Então, rotação de quadril, rotação de quadril, vai somando energia da perna para o quadril, para o tronco, para o braço. Comece a visualizar essa imagem, esse foco de luz, esse fecho, saindo dos seus pés, passando para o seu quadril, passando pelo seu tronco e arremessando o claro no final. Aí sim, com o máximo de contração. Volta. Volta. E aí, gostou dessas dicas? Se gostou, compartilhe com seus amigos. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e vença a caveira!